Olha ele aí de novo Quem tá lembrado desse cachorro aqui Que eu fiz um vídeo com ele Encontrei ele aqui de novo O cachorro nadador Aqui de Itajaí é esse aqui Pretinho Pretinho Ele já tá numa rampa Ele já tá numa rampa O cachorro nadador Só que hoje Eu não vou Deixar ele quieto e sossegado Deixar ele sossegado Ele tá olhando já pra água Só que eu não Vou deixar ele quietinho hoje Pra quem não sabe esses buracos aqui É daqueles ganhamuns Caranguejos que tem aqui É tudo buraco de ganhamun Que é caranguejo O cachorro É terça-feira hoje Mais um vídeo no canal aqui Do Edson Carneiro Itajaí Terça-feira no Brada Ele já arrumou um amigo ali Cachorrinho nadador Terça-feira no Brada Itajaí Vamos ver se a gente vê aqui um caranguejo aqui Dando sopa aqui Esse é o buraco dele aqui Ganhamos Vamos ver Se eu achar aqui um aqui Eu vou dar um zoom aqui Para ele ver dentro dessa estoca aqui Vamos dar uma analisada aqui Deixa eu ver Até agora não vi nenhum aqui Canarinho Deixa eu ver se eu vi algum aqui Eles estão se escondendo Vou ver um aqui Vou filmar para vocês verem Estou vendo um armário que se escondeu Olha lá Deixa eu mostrar para vocês Tem um aqui Vou colocar um zoom Olha já entrou Entrou dentro da estoca Eles estão acirmados pessoal Porque o pessoal está vendo aqui Estão pegando eles aqui Tem bastante Esses ganhamu Esses caranguejos Mas o pessoal está vendo aqui De pegar ele aqui Olha as tocadilhas aqui Esse buraco é dele É a casinha dele Do ganhamu É uns caranguejos que tem aqui Eu não vou dizer o local não Para o pessoal Que mora aqui de Itajaí Não vir aqui pegar eles Mas tem bastante Olha Eles parecem uma caranguejeira Dentro da toca Olha, tem uma perna de um aqui Essa é a perna de um aqui Está vendo aqui? É a perna de um caranguejo Está vendo? Eu não sei por que ele é interditado Esse lugar aqui Está interditado Não sei o que aconteceu Já faz três dias que eu não venho aqui Os aparelhos estão Estão bons Estão em estado bom de conservação Os aparelhos Aconteceu alguma coisa aqui Que está interditado Que eu não sei Essa academia aqui A UAR Livre aqui Estou em fita aqui Os aparelhos estão bons Estão legais O estado de conservação dos aparelhos Estão legais Por que é interditado Isso aqui Você vai fazer sua ginástica Aqui Bem de frente Aqui Essa maravilha aqui Olha o lugar Tem uma gaça ali Olha a gaça A gaça Tem outra aqui A maré está vazia A maré está baixa Mas é isso aí Eu já fiz vídeo aqui no canal Aqui dessa praça aqui E aí E aí E aí Olha aí como é bem organizado Limpinho 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 Amém. 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 É bastante tem aqui. Aqui é um mangue né. Bem dizer né. É um mangue. Olha lá a toca dele lá ó. Tem vários. Tem maior do que aquele. Mas é isso aí. Se inscreva no canal e deixe seu like. Aqui terminando mais um vídeo nessa terça-feira 26 de abril de 2022. Diretamente de Itajaí Santa Catarina. Para todo o nosso Brasil e o mundo ver beleza de Itajaí. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho para chegar todas as notificações quando eu colocar um vídeo aqui no canal tá bom. Valeu galera. Fui.